Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre auxílio emergencial. Foi batido o martelo, o valor fechado, 300 reais. Conforme eu já havia falado nos vídeos anteriores do canal, que provavelmente seria 300 reais e não teria chance de voltar para 600 ou algo mais. Nós criamos há praticamente 5 meses o auxílio emergencial de 600 reais, ele validou-se por 3 meses, daí por decreto nós o prorrogamos por mais 2 meses e agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. Nós decidimos aqui, até atendendo a economia, em cima da responsável fiscal, fixá-lo em 300 reais. Então é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Olá, comunidade Alta Renda, Leandro. O meu nome é Thiago, eu sou um inscrito do canal. E gostaria, nesse breve relato, agradecê-lo ao Leandro, a toda a comunidade de Alta Renda, pelas dicas e orientações. Em menos de um ano eu consegui adquirir 5 cartões de crédito, inclusive um que era o meu sonho, o Amex Green, né? Tudo isso graças às suas orientações e dicas. Grande abraço, meu amigo. Obrigado por sempre nos orientar. Pois bem, demos uma nota algumas horas antes do anúncio oficial sobre o auxílio emergencial, onde o presidente Jair Bolsonaro carimbou, bateu o martelo no valor de 300 reais. Não adiantou fazer hashtag de 600, não adiantou fazer a movimentação que fizemos pedindo que fosse o valor de 600, porque nós não fomos atendidos. Então, o valor exato cravados foi 300 reais até o final do ano, ou seja, prorrogado até dezembro. Vamos à nota, então. O valor, como tínhamos dizendo, 600 reais, é muito para quem paga, no caso, o Brasil. Podemos dizer que não é um valor suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades. Mas, basicamente, atende, completou o presidente. O auxílio emergencial foi criado, originalmente, para durar três meses, tendo como base os meses de abril, maio e junho. Depois, o governo prorrogou por duas parcelas, julho e agosto, por meio de um decreto. O valor de 600 reais foi mantido em todos esse período. Para mexer no valor, o governo vai editar uma medida provisória, uma MP, que tem vigência imediata. O benefício é visto como um dos fatores que fizeram o presidente atingir o maior índice de popularidade desde o início do governo. O pronunciamento foi feito logo após Bolsonaro oferecer um café da manhã a líderes do Congresso para acertar os últimos ajustes da prorrogação do benefício. A iniciativa de conversar com os comunicistas, antes de finalizar a proposta, é mais um gesto de aproximação do presidente com o Legislativo. O anúncio, inclusive, foi antecipado no último final de semana por um dos principais líderes do Centrão, o deputado Arthur Lira. Entre os participantes do encontro estava o ministro da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria-Geral, Jorge de Oliveira, do Gabinete da Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Casa Civil, Walter Braga Neto. Foram convidados cerca de 20 parlamentares do chamado Centrão e outros aliados ao governo. O auxílio emergencial é a medida mais cara do pacote anticrise e já demanda R$ 254 bilhões em recurso, considerando as cinco primeiras parcelas para mais de 67 milhões de pessoas, o equivalente a quase um terço da população brasileira. Depois do anúncio do Palácio da Alvorada, Guedes afirmou que a extensão do auxílio emergencial por mais quatro meses deve custar cerca de R$ 90 bilhões adicionais dentro do chamado orçamento de guerra de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Portanto, está aí para vocês, até o final do ano, a extensão do auxílio emergencial no valor de R$ 300,00, a partir de agora, no meio de setembro, outubro, novembro e dezembro, será pago, então, as parcelas de R$ 300,00 junto ao auxílio emergencial, na qual as pessoas poderão continuar recebendo, então, este valor, nada mais, nada menos, que é R$ 1.200,00, ou seja, seria duas parcelas de R$ 600,00. Para que não acontecesse isso, o governo fez o quê? Falou assim, vamos dividir, então, R$ 1.200,00, em quatro parcelas de R$ 300,00, e acalmar a população aí com o valor de R$ 300,00. Porque, se ele quisesse pagar mais duas parcelas de R$ 600,00, setembro e outubro, teria um enfrentamento pedindo que fosse novembro e dezembro também. Para que isso não aconteça, então, divide-se, então, R$ 1.200,00, em quatro parcelas de R$ 300,00, seria setembro, outubro, novembro e dezembro, R$ 3, 6, 9, 12, R$ 1.200,00, que acalmaria, então, a população até dezembro está garantido o valor do auxílio emergencial. Infelizmente, a movimentação da população nas redes sociais pedindo o hashtag R$ 600,00, não foi favorável. Infelizmente, foi batido o martelo hoje, na terça-feira, dia 1º de setembro, no valor de R$ 300,00, a extensão até dezembro de R$ 2.000,00. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vendo nosso quadro e agora, Leandro, no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.